Informação, debate e prestação de serviço. Essas são as características do Manhã da Globo. O programa vai ao ar das dez e cinco da manhã a uma da tarde. Com sempre bem informado, Léo de Oliveira, que com muita alegria estabelece um elo com os ouvintes, autoridades e convidados. O programa tem também sorteios de vários brindes. Rádio Globo novecentos e dez AM. Bota amizade nisso. Tchau.